Olá amigos, cumprimento a todos com a paz de Jesus. Sou o pastor Samuel Ramos e a meditação para hoje é Ezequiel capítulo 37, versos 1 ao verso 5. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. E me disse, Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu os sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. Queridos, Deus compara a sua igreja a um vale de ossos secos, sem o Espírito Santo. Não é um instrumento humano que difunde vida, porque vida só provém de vida. O Senhor, Deus de Israel, fará essa parte, avivando a natureza espiritual sem vida, e pondo-a em atividade. O fôlego do Senhor dos Exércitos precisa penetrar nos corpos inanimados. No juízo, quando forem revelados todos os segredos, saber-se-á que a voz de Deus falou através do instrumento humano, despertando a consciência entorpecida, avivando as faculdades sem vida, e levando aos pecadores o arrependimento e contrição, e ao abandono dos pecados. Então se verá claramente que através do instrumento humano foi comunicada fé à alma, infundida vida espiritual procedente do céu a quem estava morto em delitos e pecados, e ele foi avivado espiritualmente. Essa analogia dos ossos secos não se aplica somente ao mundo. Não, aplica-se também aos que têm sido favorecidos por grande luz, pois eles são também semelhantes aos esqueletos do vale. Tem a forma de homens, tem a estrutura do corpo, mas não tem vida espiritual. A parábola não deixa, porém, os ossos secos meramente ligados em forma de homens, pois não basta que haja simetria de membros e feições. O fôlego de vida tem de vivificar os corpos, para que possam ficar em pé e pôr-se em atividade. Esses ossos representam a casa de Israel, representam a igreja de Deus, e a esperança da igreja é a vivificante influência do Espírito Santo. O Senhor precisa soprar sobre os ossos secos para que vivam. O Espírito de Deus, com o seu poder vivificador, precisa estar em todo o ser humano, para que todo o músculo e nervo espiritual estejam em atividade. Sem o Espírito Santo, sem o fôlego de Deus, há entorpecimento da consciência e perda da vida espiritual. Muitos que se acham destituídos da vida espiritual, têm os seus nomes nos registros da igreja, são membros da igreja, mas não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Eles podem estar ligados à igreja, mas não estão unidos ao Senhor. Podem ser diligentes na realização de um certo conjunto de deveres e cargos, e serem considerados como pessoas que vivem. Muitos, porém, se encontram entre os que têm nome de que vivem, e estão mortos. Queridos, a promessa de Deus para você e para mim, é esta de Ezequiel, capítulo 37, verso 14. Jesus Cristo quer derramar sobre você e sobre mim o Espírito Santo, para que não sejamos ossos secos. Porei em vós o meu Espírito. Vivereis e vos estabelecerei na própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Que Jesus derrame sobre você, o Espírito Santo. Em nome de Jesus pedimos. Fique com a paz de Jesus. Se você gostou desta mensagem, compartilhe.